Fala galera, aqui é o Ricardo Lannes e hoje eu vou passar uma levada de escola de samba na bateria. Lembra que embaixo do vídeo tem uma playlist onde tu vai encontrar esse samba e outras variações que tu vai poder estar estudando essa levada. Dá uma olhada na partitura aí, os pés estão em ostinato, ou seja, sempre fazendo a mesma coisa. E as mãos vão ter variações entre os tambores. Tudo em toque simples, direita, esquerda, direita, esquerda, acentuando sempre que tu vai pra algum tambor. As mãos então vão ficar assim. Juntando tudo. Um pouco mais rápido agora. É isso aí galera, começa lento, depois vai acelerando e tenta colocar em alguma das músicas que tu vai encontrar na playlist que tá aqui embaixo. Valeu, até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau.